Eu preciso fazer inglês avançado pra começar a falar inglês? Bom, eu conheço aluno que termina o curso de inglês e não fala inglês. E conheço aluno que começou a fazer inglês e já fala o que tá aprendendo. Esse ano, uma aluna me procurou que ela tinha uma entrevista de emprego. E ela não dominava o inglês, mas ela precisava fazer essa entrevista pra conseguir uma promoção dentro da empresa que ela já trabalhava. O que a gente fez? A gente treinou o vocabulário só pra essa entrevista. A gente treinou perguntas comuns numa entrevista em inglês. Então o que ela fez? Ela focou exatamente no que ela precisava. Então o que eu indico que seja feito quando você tem pressa em falar inglês e não tem essa de ficar fazendo um curso inteiro de inglês pra depois começar a falar, vai por partes. Então eu vou fazer uma entrevista de inglês. Vamos treinar entrevista de inglês. Eu quero conseguir entender o que tem no supermercado pra eu comprar. Vamos treinar esse vocabulário. O que pode acontecer? Eu posso perguntar o preço, posso perguntar onde tá tal coisa. Esse tipo de pergunta que a gente usa no dia a dia é bacana você estudar por partes. Foco em cada ambiente, foco em cada situação. Não querer aprender um monte de vocabulário que depois fica solto.